Começa empurrando o jogo, o Bolívar pela ponta, tentativa de bola pra Bruno Sávio, dominou o trabalho, levou no fundo, cruzou, bola pingou, cabeçada e o gol! Gol do Bolívar! Levantamento na direita, subiu o Chico da Costa, o brasileiro, livre de cabeça, botou no fundo do baguante, um minuto de jogo, primeiro tempo, tabelinha brasileira, Bruno Sávio cruzou, Chico da Costa subiu, livre, zaga do Flamengo não subiu, bola testada no fundo do gol, o Davi Luiz não pulou, junto do Chico da Costa, camisa 19, gol, o brasileiro do Bolívar, um minuto, um minuto do primeiro tempo em La Paz, Chico da Costa, ninguém pulou, nem o Fabrício, nem o Davi, nem o Wesley, e o Chico da Costa botou no fundo do baguante, agora, Bolívar 1, Flamengo 0, Não podia acontecer nada pior do que tomar um gol logo no primeiro minuto do jogo, hein, Cidão Marilho? Isso não é pior, mas altitudes, explosão, os jogadores iniciaram o jogo agora, o Bolívar já foi pra cima, tentou duas bolas alçadas na grande área, na segunda conseguiu com o da Costa testar sozinho, ninguém do Flamengo subiu, ele subiu nas costas do Fabrício Bruno, testou tranquilo, na esquerda do goleiro Rossi, que nem pulou, tudo bem que altitude, mas uma coisa é altitude, oita coisa é a falta de vergonha na cara, Flamengo não teve vergonha na cara, nem dois minutos de jogo direito, e o Flamengo já sofre o primeiro gol, 1x0 pro Bolívar da Costa, eu já falava, jogador perigoso, Flamengo deu mole, tomou, 1x0 pro Bolívar. Vai ter que correr atrás. Gol! Do Mengão! É do Mengão, é do Mengão, que golaço do Vinha! Grande tabela dele, do Gerson pela canhota, o Coringa avançou, rolou, Vinha driblou o zagueiro, bola passou, ele de canhota, bateu no fundo, na saída do goleiro Lampi, resposta imediata do Mengão, Vinha, Vinha, Matias Vinha, camisa 17, o primeiro do Mengão em La Paz, explode Mengão, explode Mengão, Vinha, empata o jogo ao 5, 5 minutos do primeiro tempo do Hernando Círis, Flamengo, na primeira armação, consegue o gol de empate, resposta imediata do Mengão, agora, Mengão 1, Bolívar também 1, valeu, Cidão! Do jeito que tem que ser na altitude, jogo com tabela, jogo com troca de passes com intensidade, pela ponta canhota, o Vinha tinha bola, deu no Gerson, tocou no Dela Cruz, o Vinha passa, volta no camisa 17, que bota no centro, o Gerson dá o passe pra frente, e aí o Matias Vinha, fica no mano a mano, cara a cara, contra o goleiro Lampi, chegou muito bem na finalização, de pé direito, colocou no biquinho do pé, no fundo da rede, e saiu pro abraço, é a clara demonstração, explosão, que não é um terror, o Bolívar não deu perigo ao Flamengo, na parte de defesa, o Flamengo trabalhou a bola, e passou como quis, esse é o jogo, pra buscar a virada, buscar os pontos somados, Matias Vinha, faz o seu primeiro gol, com a camisa do Mengão, agora Mengão 1, Bolívar também 1, esse é o caminho, recomeçar né, se arrumar aqui na defesa, o esquema de 3 zagueiros, talvez seja, de difícil adaptação, tá batendo cabeça o Flamengo, no seu espaço defensivo, Salcedo na meia lua, girou, costurou, lançou, Bruno Sávio vai fazer o gol, bateu, faturou, gol do Bolívar, Bruno Sávio, mais um gol brasileiro, do time boliviano, contra golpe rápido, Flamengo ficou aberto, o combate foi ruim, veio o inteiro, Bolívar 3 contra 3, o Pato trabalhou, Salcedo girou, serviu pro Bruno Sávio, nas costas do Vinha, dentária, bateu cruzado, o Rossi não defendeu, Bruno Sávio, o brasileiro fica emocionado, vai as lágrimas, com o gol diante do Flamengo, Bruno Sávio, camisa número 10 aos 16, segundo tempo do jogo, em La Paz, Bruno Sávio, segundo gol do Bolívar, agora, Bolívar 2, Flamengo 1, um erro nesse dão, a saída, perda de bola do De La Cruz, não conseguiu recompor, o Bolívar faturou, e aí Sidão? E o Wesley muito adiantado na explosão, o Léo Ortiz foi liberado pelo Tite, e aí está o erro, porque o Léo Ortiz foi muito pra frente, o Flamengo ficou com apenas 3 homens, contra 4 defensores, atacantes da equipe do Bolívar, veio muito bem, o Wesley foi o primeiro a ficar pra trás, partiu pelo setor, canhoto, cruzamento veio pra ponta direita, o Bruno Sávio respondeu muito bem na finalização, depois que o Matias Vinha tentava fechar o espaço, botou no canto direito do goleiro Rossi, e saiu pro abraço, o Mengão vai perder o seu primeiro jogo na temporada, e desplicência, essa é a grande realidade, não é altitude, explosão, o Flamengo foi todo pro ataque, porque quis, era pra se manter com a linha de zaga composta, principalmente com o Wesley pela direita, o Léo Ortiz dentro de campo, agora é volante, é meia, e o Flamengo fica desquarnecido junto com o seu zagueiro, explosão. É, e tem que ter cuidado na perda de bola, o Nico perdeu lá na frente, o Wesley tentou dar o bote, ficou, e aí ficaram 3 contra 3, chegou até um quarto jogador, o Salcedo, e facilitou a vida do Bolívar, é melhor segurar a onda, não dá pra tentar uma exposição, desnecessária, vai ter que capinar tudo de novo o Flamengo. Termina a invencibilidade, e o Rubro Negra, Bolívar vai a 9 pontos, 100% do grupo, o Flamengo tem 4, oi! Terceiro do Palmeiras, o Palmeiras foi lá, fez obrigação, venceu. É um absurdo o que o Flamengo tá fazendo, e o Tite tem que ser culpado, explosão, porque mexeu mal na equipe. Foi com o time principal, o Palmeiras, aqui terminou, acabou o jogo, termina a invencibilidade do Flamengo, complica-se a vida do Flamengo da Libertadores, Bolívar 2, Flamengo 1, eu tenho um co- Herrinha Drive velarda,